Vão ver aqui um shitpost. É só bista, né mano? Criança de 200 parceria na rua, YouTube na internet e completou 100 mils. Do you want a bite? Ok, how about now? Ok, how about now? Deus, hein, mano? Pode crer. Pode crer, mano. Pode crer. 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 O que você acha que eu vou acreditar nisso? Você acha que eu sou o que, um idiota? Não me interessa em que você acredite. Todo mundo se acalma, por favor. Por favor, eu vou te falar. Calma aí, calma aí, que a gente vai ter que fazer uma coisa. Olha que azar, mano, caiu um meteu. O que esses garotos estão fazendo aqui no Natal? Ixi, um tá jogando, meu Deus! Mas o Wells, ele falou que acharia vocês aqui. Quer que eu leve vocês pra ajudar? Acharam o Wells, estão com ele agora. Achamos sim, achamos vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui na nossa vila existem certas pessoas que são que A atualização da lista mais gay 2.0 do Planeta Terra Na frente do seu olho é tipo um espelho É pra você deitar e ver televisão Não 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 Eu não aguento mais Eu trabalhava no restaurante que um dia chegou um senhor lá e falou assim Ei sei lá vem cá Aí o papo e se vira e ele falou assim tu sabe porque que não existe flor preta Aí eu fiquei moscando rodando não porque porque preto não é flor que se cheira E aí 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 Não acredito que paguei 6 dólares por isso Quieto, essa é a melhor parte Já chega, eu vou embora Esse vídeo é a maior bobeira que eu já vi na vida Por que você insiste em ver essa coisa ridícula? Será que só eu entendo a complexidade dessa ambiciosa obra-prima do cinema? Esse filme não é ridículo Você é ridículo Ai, agora eu posso ver meu filme em paz Com menos, ai Dava bebeu esperma, Dava bebeu esperma A Dava faz chupeta igual esperma Ai, Dava faz chupeta A Dava bebeu Sabe isso? Esse doce de Brasil Essa não basteu Essa chama o quê? Eu sabe Paçoca Paçoca o quê? Paçoca a sua c... O que você tem de estereótipo que vem de primeira, alemão? Cara Isso aí quando a mente foi condicionada Quando a mente do cara é condicionada, mano A referência dele é pequena A referência do cara é somente uma coisa Sendo que na Alemanha Na Germânia Tem todo tipo de coisas boas, mano Boa música Boa cerveja Bom futebol Boas ruas Boas estradas Pessoas educadas Pessoas boas Pessoas que sofreram Na mão de um indivíduo Mas aí quando a mente do cara é condicionada A pensar uma coisa só Ele não consegue Entender Porque o imaginário dele Já era O imaginário dele já foi condicionado Então tem que fazer mais rápido Eu tenho que voltar ao normal Pra lutar com Billy Billions É babá biônica dele O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O maluco, você está aí maluco Maluco, você está aí? Maluco você está aí? Maluco O que é isso? Um belo, um belo homem doente. Algo horrível está acontecendo com nós. E eu não sei porquê. Minha sede de sangue noturno invadiu meus dias. Me sinto letal. A beira da mulher. A chave. Minha sede de sangue. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago. Get it. I like the way. 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 And you don't seem to understand. And you don't seem to understand. e eu não vou fazer mais nada não Ah, uma torre observatória! É claro, vou olhar as estrelas, o sol... O que você está fazendo, compadre? Sim! Igualzinho, mano! O local não quer ver? A mãe é? A mãe? A mãe não quer dizer o celular? Esse aí já era. O que é que é que é amor, amor de rapariga é bom demais, amor de rapariga não Não tem confusão, não tem briga não, só existe paz Ah, e quando as mulheres morrem, por que o senhor não faz amizade com os maridos? É que os homens não precisam de tanta atenção. Sabe o que eu faço? Eu prendo meu pau com o elástico da cueca, assim esconde eu fico mais excitado ainda. Eu quase cozinho meu umbigo dia desse. Ah, já me está, amor. E ainda por cima está cheio de camuflagem. Vai pra puta que pare. Foi o que que gozou na minha cara. Oh, é isso aí. Eu carrego. Relaxa, parça. Relaxa. Relaxa que eu tô contigo. Fica sua, sataná mão. 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 Obrigado.